Olá, eu sou Sandra Simone, sou presidente do Conselho do Idoso e este ano temos uma novidade para você. Você pode doar 3% do seu imposto de renda para o Fundo Municipal do Idoso. Você pode fazer isso através da dedução do seu imposto de renda. Procure o seu contador para sanar todas as suas dúvidas sobre essa doação. Assim você vai contribuir para a melhoria de qualidade de vida dos nossos idosos na cidade de Montes Claros. Muito obrigada.